Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, Rick de Boiol, o queridinho dos fashions. Olá, estamos aqui para entrevistar o novo queridinho fashion do Brasil, o especialista em tendências Rick de Boiol. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. Boa noite, boa noite, Brasil. Ô Rick, beleza é um assunto que interessa a todos. Conta pra gente, qual é o tratamento de beleza que está na moda hoje? Vinoterapia. Vinoterapia? Aquele negócio que a pessoa fica numa banheira imersa, cheio de vinho tinto? Fofo. Você? Fofo. Não sabe nada, mas é super do bem. Parece um marshmallow pronto pra ir pra fogueira do Circe. Fé, bom. Então conta pra gente, como é que funciona essa vinoterapia? Vinoterapia, nova tendência. Banheira de vinho, totally out. Rasga a massa e joga no lixo. A moda agora é vinoterapia a dois. Bom para a pele, good for the heart. Um derrama o vinho sobre o corpo do outro e sai lambendo. Saboroso, sensual, erótico. Um pouco salgado, mas até soqueiro. Isso é pelo corpo todo? Até lá no... Stop. Shut up. Se começar com vulgaridades, eu vou embora. Não, não, Rick. Eu tava brincando, né? Quem falou que eu gosto de brincadeira? Quem falou? Quem falou? Quem falou? Quem falou? Quem falou? Quem falou? Eu vim aqui a trabalho, baby. Walk. Eu tô falando de tendência, eu tô falando de beleza. Eu tô falando de tratamento de beleza, eu tô falando de vinoterapia. Terapia do vinho pra beleza. New trend, new therapy. Joga o vinho sobre o corpo e sai lambendo. Vinho saliva faz super bem pra pele. Vinho no rosto, vinho nos braços. Vinho no peito, vinho nas costas. Lambe, lambe, lambe. Até entre os dedos dos pés. Entre os dedos dos pés, Rick. Hello. É o chamado queijo vinho. Very tasty. Fresh. Toda a dica. Beijo, beijo, beijo. Senhoras e senhores, Rick de Boiol. Rick, obrigado pela sua presença. Até mais, hein?